MÚSICA Bem-vindos ao Festival Diretide Eu já explico que modo é esse e como ele funciona Eu vou primeiro selecionar o meu herói Antes que todos que eu quero Sejam pegos pelos outros oponentes O que eu pretendo é pegar Ou o Anti-Mage, que é esse cara aqui Ou o Lion, que é esse aqui Ou a Draw Ranger Por que, cara? Eu já explico Eu vou estar pegando a Draw mesmo Se bem que tem uma Lina aqui, cara Mas vai Draw mesmo assim, cara Bom, deixa eu dar aí os 10 segundos Pra começar a partida Que daí eu já explico como tudo acontece, mano O Diretide, ele é um evento de Halloween, mano E por que que saiu só agora em Novembro? Mano, porque a Valve vacilou E ela não soltou o Diretide Porque achou que o povo, né Não tava tão entusiasmado E, cara, eles subestimaram a gente, velho A gente queria o Diretide Eu, mano, queria demais, cara Por quê? Esse modo é muito divertido E dá muito item, cara Apoprósito Deixa eu desmutar os caras Quer dizer, mutar os caras aqui Só pra evitar desavenças e confusões Seguinte Deixa eu usar pra minha Force Arrows Comprar a minha poção aqui Sapato, sapato E um monte de palha Vocês já vão entender porquê Eu vou estar indo pra minha cesta aqui E, bom, vamos lá Tá aqui o mapa modificado Como vocês podem ver Tem velas no lugar da base principal O rio é de sangue Aqui tem uma cesta de doce amiga Aqui tá a cesta de doce inimiga E o objetivo é Quando esse relógio aqui Fechar no zero Vai começar a partida Cada um começa com 25 doces O que a gente tem que fazer É pegar doces E colocar nessa cesta Deixa eu comprar mais palha Vocês já vão entender porquê Aguenta lá, doidão Olha só Tô com a palha aqui Eu vou pôr em volta, cara Calma que eu já explico Seguinte A gente pode também Atacar A cesta Esse balde de doces Da base inimiga E aí Os doces dropam Dessa base Vocês entenderam, né Os doces saem da base Daí a gente pega os doces E leva pra nossa base Que é essa aqui, né Tem essa base aqui Como eu falei Essa aqui também Bom, 5 segundos pra começar 4, 3, 2, 1 E eu tô pegando cada vez mais palha, cara Porque quanto mais palha tiver Eu vou colocar em volta Olha só 25 segundos Quer dizer 25 doces pra cada cesta E tem um cronômetro aqui Que eu também já explico o que é Maravilha A nossa Lina já morreu Muito obrigado, Lina Valeu de verdade Vou tá pondo mais palha pra cá E aqui Porque se alguém bater aqui, mano Vai dropar doce E quanto mais palha tiver É mais difícil Vai ficar pro cara pegar o doce, mano Daí dá mais tempo pra gente ir E defender a nossa base A Lina acabou de morrer Tá 1 barra 0 pro time dele Se bem que isso não influencia muito Quem ganha Quem tiver o maior nível de doces Daí ganha um item E mais pra frente Eu explico o que acontece depois, ok A Drow Ranger Ela é um herói de longo alcance Ela tem esse arco Gigantesco Tem também esse passarinho Alado Na verdade ele é Como se fosse uma figura mitológica Eu não sei muito bem sobre esse herói Porque muitas poucas pessoas pegam eles Ele, na verdade E bom 7 minutos e 6 segundos Pro Roshan aparecer O Roshan É o cara que fica geralmente Aqui, ó E esses mini Roshans Que são esses bichinhos aqui Aqui, ó Eles que dropam os doces Não são os pequenos São os grandões Esses carinhas aqui Matando eles Opa, tem um cara Caramba, tem um cara Roubando a nossa base ali, ó É o Juggernaut Mano, o Juggernaut safado É, as palhas não adiantaram muito Caraca, velho Tem dois aqui, velho Tem três agora Mano, me fudi legal Shadow Shaman tá pra cá Vamos ver se consigo matar ele Provavelmente não, mano Eu tô no nível 1 O cara tá roubando a gente Prepare-se porque eu vou morrer, cara A gente vai perder legal essa partida Oh, maravilha, hein Ah, vamos lá Vamos ver se consigo matar o Shadow Shaman aqui É, ele co... Ah, vai, vai, vai Mata o cara, mata o cara, mata o cara Mata o cara, mata o cara Isso Tá, não sobrou nenhum doce A gente não dá pra atacar o Juggernaut Enquanto ele tá girando Assim, loucamente O jeito é congelar Aí, vai dar pra matar Vai dar pra matar Não, não vai dar pra matar Ai, caraca Vai Mano Meu Deus Meu Deus, cara Deixa pra lá Mas ele é muito rápido Ai, cara Já é o Opa, opa O Juggernaut aqui Ah, matei Maravilha, doidão Maravilha mesmo Ai, caramba Pena que tem uma torre inimiga aqui Eu não posso avançar, mano Mas vocês viram, né Eles bateram na nossa base Tiraram um grande quantidade Dos nossos doces E a gente se fodeu E agora eles estão depositando Lá na base amiga deles Ih, tem um cartelete Transportando pra cá Mas eu vou estar indo pra aqui Pra cá, na verdade E... Ok Bom, daqui a 5 minutos e 40 Saiu o Roshan O Roshan, ele... Vai pedindo doces pra você Como assim, cara? Se não tiver doce Ele basicamente te mata, cara É isso que ele faz, mano Te mata legal, mano Porque ele vai te atacando A não ser que um... Não deu Ah, cara Queria ter matado o Shadow Shaman Que é aquele herói Que a gente acabou de matar Ah, cara Que saco Então, quando o Roshan sair Ele vai em busca de doces Geralmente em heróis aleatórios Um da equipe do Radiant E outro do Dary Cara, pra tu entender O que eu tô falando Tem que ter um mínimo de experiência Em Dota, ok? Vou estar craftando Minha Power Treats Tá comprando isso aqui Isso aqui Comprar palha também Deixa eu vender isso aqui, mano Comprar mais palha Eu usei essa tática da palha Antigamente, cara Usei pra cá Coloquei o quê? Cerca de 15, 20 palhas em volta E, mano Deu muito certo Que os caras não conseguiram Pegar quase nenhum doce, mano E que é muito bom Por isso que eu gosto tanto desse mapa, cara Desse modo de jogo, aliás É muito delicioso, cara Opa, a Rusca já matou O chá do xamã Que era o cara que eu conseguia matar Agora vai morrer também Porque o Rick tá aqui Uh Vai, Lina Mata o cara Mata o cara Dá, não matou Ai, mano Largar mais palhinha pra cá Sempre dificultando Que os caras peguem Nossos doces E agora eu vou estar indo lá Pra uma base inimiga Beleza Bom O que mais falta falar? Ah, sim Se tu não tiver um doce Um amigo teu Pode dar um doce pro Rocham Como é que faz, cara? Tu vai pegar o doce Ele vai ficar aqui no teu inventário Tu pega o doce E arrasta pro Rocham É basicamente isso Ou tu seleciona o número Que tá o doce E dá pro Rocham É bem simples, cara Só que o Rocham dá um dano Muito gigantesco E olha só Olha só Sai daí, doidão Opa, tem o Rick aqui Vamos lá Mata o Rick Mata o Rick Ih, Rick Vai, vai, vai Mata o Rick Aê Vamos lá Vamos lá, maluco Chá do Xamã Foi pra vala Doidão Falou Aê Cara, mano Eu morri E o Slark me matou Ele tava naquela névoa Ele tem esse poder de Como é que eu posso falar, cara? De ficar meio que invisível Em volta de uma névoa preta Upei mais um nível Eu já conquistei o nível 6 Mano, tá 36 a 23 Por que que sempre Quando eu tô gravando A gente perde, cara? Oh, beleza de vida Mano, eu vou fazer um corte Pra quando acabar esses 3 minutos Ou quando acontecer Alguma coisa mais empolgante Eu volto, tá bom? Porque geralmente Uma partida normal de Dota Dura cerca de 40 minutos Diretide Dura metade 20 minutos, ok? Eu já posso fazer Minha Shadow Blade Se bem que não vai ser muito útil, cara O que que eu poderia Tá fazendo agora? Butterfly, não Ah sim, uma Battle Fury É isso? Não, não é uma Battle Fury É a... É Blink Jagger Isso, mano Blink Jagger é um item Que te teleporta A uma curta distância Como a Draw Ranger Não tem essa habilidade Ela compra um item Pra fazer isso aí Ok Vocês vão ver aqui Que eu vou tá matando Esse Minion Rochon Deixa eu agilizar Colocando essa flecha de fogo aqui Aê Que bom que esse Shadow Shaman Roubou os meus doces, né? Oh, cara, legal Mas não tem problema Eu consegui recuperar os doces Tem uma runa de abóbora também Olha só que legal Ahn Eu não lembro onde ela tá Mas enfim As runas geralmente nascem Aqui Ou aqui Só que no Dirtide É runa de abóbora, cara É a mesma coisa Só que é de abóbora É mais legal Bom, depositei aqui na sexta E é isso aí, cara Bom, vou tá fazendo mais um corte no vídeo Então Mais um não Porque eu não fiz nenhum, né? Vamos lá então Até mais Opa, dano duplo aqui Agora sim Falou Bom, completei a minha blink jagger Pedir pra correr me mandar Ela já tá vindo pra cá com o meu item Saca só E bom O que que eu mais falta pra falar? Ah, sim Os itens que tu ganha, mano São geralmente gemas e receitas Essências, na verdade Não são gemas São essências pra tu craftar itens Que podem ser itens raros Incomuns ou Caramba Morri Ah, cara O ult do Juggernaut é desgraçado Pelo menos ele morreu Morreu também E o Shadow Shaman tá aqui Morreu também Porque a Lina ultou nele E tem essas serpentes aqui Que são o ult do Shadow Shaman Cara, é muito complicado narrar Uma partida de Dota Principalmente no Dirtat Que ocorre muita coisa, mano Eu preciso que o Ruska saia daí Morreu Beleza O Slug é um desgraçado, velho Ai, ai Bom, olha Empatamos Os itens que Tá, perdemos de novo Como eu falei Os itens que a gente ganha São essências ou receitas As receitas tu usa pra craftar itens E as Gemas Essências, né Tu usa pra Colocar dentro das receitas É Basicamente tu tem uma receita de bolo E precisa de açúcar, farinha e tal Os açúcar e farinha são as essências E a receita é a receita Ah, vá Bom Rocham nasceu Já dropou mais dois doces aqui Que eu vou tá pegando E cara, o Rocham tá aqui, ó Saca só Esse monstrão aqui Ele carrega uma cesta de abóbora Se tu não tiver doce Tu se fode E se tu tiver Bom pra você Porque daí tu não vai Ser prejudicado Sempre Guarde um doce Tá bom Eu tenho quatro aqui Eu vou depositar três Pra guardar um Pra caso o Rocham Vire pra cima de mim Ele tá indo agora pro Juggernaut Meu irmão 54 doces a 41 A gente vai levar uma surra, cara Espero que não Mas é o que tudo indica Ok Depositei mais pra cá Tá tudo tranquilo por aqui A gente precisaria colocar o Ward aqui, cara O Ward é São meio que Ah, itens que faz com que tu veja o que acontece nessa região do mapa Beleza Vou ver se consigo dar um Silence aqui Daí eu consigo matar o Slark Vai, 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 vai Aê, matei Não, não matei Droga, morri Maravilha É isso aí, Brasil 1 barra 4 Parabéns, meu irmão Ah, isso aí, maluco Bom Cês viram agora que o Rocham pediu o doce pro Juggernaut O Juggernaut deu o doce pra ele E ele agora tá se deliciando Agora ele vai lá pro Troll Warlord Deixa eu ver o que ele tá pegando por aqui, cara Ah, o Ruscar morreu Ó só Ó só Salve, mano Ah, tchau, Ruscar Eu já fiz vídeo do Ruscar também Lina, vaza daí Pega os doces e vaza daí Pelo amor de Deus Morreu Já, Elvis Ah, caramba, cara O desgraço Ih, falou Bom É isso aí Não sei, esqueci o que ia dizer agora Quando eu lembrar eu volto com o vídeo Vamos fazer mais um corte maroto aí Então até lá Ah, sim Uma coisa que eu esqueci Eu não sei se eu cheguei a falar isso Mas, saca só Se tu dá um doce pro Rocham Ele vai ir pra equipe inimiga Se ela dá um doce pro Rocham Vai ir pra equipe amiga E se o Rocham matar alguém que não tem doce Aconte... Ai Meu Deus Não The Silencer E vai Vai, mata o Juggernaut Isso aí, maluco Vamos lá Ah, escapei Espera aí que tem esse Slark aqui Matei também Ok, tem o Rick aqui também Matei também Matei não, né Na verdade foi a linda que matou Opa Agora sim eu vi vantagem, meu irmão Só que eu vou morrer agora Deixa eu devolver os doces pra cá Antes que dê é ruim, cara Antes que aconteça alguma coisa Ok Deposita palha Ah, meu Deus, cara Ok Bom O Shadow Shaman ultou aqui, cara Ai, caramba Por isso que criou tanta serpente Bom Cara, aí eu comecei a narrar Na hora exata, hein Que isso Bom, agora esse carinha aqui vai morrer Infelizmente Eu tô com pouca vida também Eu não posso arriscar Só vou tá pegando esses Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não, não Não quero morrer pros Miriam, não Uf Beleza, tudo seguro 52, 58 e 3 minutos pra acabar Quando acabar esses 3 minutos Acontece o seguinte O Rocham Esse bicho aqui Ele vai ir pra algum Alguma área aleatória do mapa Pra Peraí, deixa eu dar o doce aqui pro Rocham Pra ele não encher o saco Pra comer os doces que ele conseguiu, cara Que tá dentro dessa De uma cesta que ele carrega De uma cesta de abóbora, né Que eu falei E bom A nossa Peraí A nossa função é matar o Rocham Antes que ele se empanturre Cada vez que morre Ai, mano Cada vez que a gente mata o Rocham Ele ressuscita mais forte Mas calma Conforme mais ele te mata Mais é a chance De dropar um item raro pra gente Ou algum item invulgar Algum item que não é comum Então, digamos Matei o Rocham duas vezes Aumenta 33% Ou algo assim Pra de ganhar um item raro É basicamente isso Vocês vão ver depois Como é que vai ser essa luta, cara Que na verdade é muito bonita mesmo Bom, fazer mais um corte então Até Bom, morri Mas olha só, cara A gente tá tirando doces dele E três inimigos já morreram também E agora eles vão estar Se teletransportando pra cá Maravilha Espero que não dê empate O Shadow Shaman O Thomas, ele morreu Vamos ver se as serpentes vão morrer também É isso aí Cara, acho que a gente vai ganhar, mano De virada linda Caramba, cara É só pegar os doces Não deixar que ninguém mate Tem um herói aqui Mas ele nem vai Precisa se preocupar, né Porque eu acho que a gente já ganhou, cara Dezoito segundos Quarenta e nove Cinquenta e cinco Ah, não, cara Não, não, não O cara morreu aqui Tem muito caramelo aqui, mano Dez segundos E cerca de seis doces de diferença O cara tá atacando E por isso tá diminuindo Mano, ganhamos, cara Ha! Eu morri por isso que eu não tava na batalha, mano Ganhamos de virada É isso aí Dois Um Ha! Olha só os itens que eu ganhei Uma essência vermelha Esse carinha aqui ganhou uma receita Esse cara também Ali na Uma pedra azul Essência azul, né E esse cara que eu não sei O Nick Na verdade o nome do herói Eu não lembro o que ele ganhou Eu acho que outra essência azul, né Bom, como eu falei O Rocham se posicionou aqui Ele tá aqui Cara, agora Todo mundo upa pro nível máximo Por isso que eu já tô aqui no nível 25 E posso atribuir Bastante skill Nos meus atributos Na verdade bastante ponto, né Agora eu vou tá vendendo Todos os meus itens Porque eles não são mais úteis Eu vou tá comprando o seguinte Ah, tu também Cresce O teu ouro chega no máximo Quando Dar esse momento Que o Rocham vir pra cá Tá bom Vou tá comprando a Butterfly Uma Daedalus E uma Um monte de Divine, cara E também um teleporte Pra teledesportar Pra minha torre Do top E comprar uma Divine também Divine aumenta o dano Em 300% Daedalus aumenta o dano Em Em 81 E dá a chance De ter crítico também Ah, agora olha só Tá todo mundo batalhando No Rocham Meu Deus do céu Não pode ser atingido Por esses raios E essa é a parte Mais complicada do jogo, cara Por quê? A gente tem que matar o Rocham Tá ele aqui, né Ok, deixa eu já Atacar com as minhas First Arrows E bom O nível 1 é bem tranquilo, cara Temos Nós temos 1 minuto e 40 segundos Pra derrotar ele No nível 1 O que é bem tranquilo mesmo Nós já vamos matar Agora mesmo É bem de boa Só preciso que os heróis Colaborem, né Aí, matamos ele Agora ele vai ressuscitar Mais forte E com mais vida No nível 2 O máximo Que chegou No evento de 2013, né Porque isso também ocorreu em 2012 Foi no nível 85, cara E eu não sei como, mano Os caras estavam muito fortes, cara Eu não sei o que eles fizeram A ponto de Ah, o Rocham veio pra cima de mim Aí Eu não sei o que eles fizeram A ponto de matar o Rocham Cerca de 85 vezes, cara No máximo que eu consegui Foi no 5, mano Ah, cara Esse é um evento bem boladão mesmo Cara, é muito delicioso Agora o Rocham vai bater no chão Pera aí, agora Ó, ó Bateu no chão A gente tem que sair Senão a gente leva dano E temos 1 minuto e 20 segundos Agora pra destruir toda a vida dele E destruir o Rocham Deixa eu dar silence nele Assim ele não consegue usar nenhuma habilidade E saca só A velocidade que eu tô atacando Cara, é muito poderoso Bom, ele vai bater no chão Vamos lá Sair Vocês perceberam que o Rick E o Troll Warlord Estavam perto do Rocham Por isso que eles morreram Porque o Rocham Bateu no chão E matamos ele no nível 2 É isso aí, galera Tamo muito bem Butterfly, Daedalus E 4 Divines É isso aí, cara Esse aqui é o poder do dinheiro Dinheiro facilita tudo, né Bom, nível 3 Acho que desse a gente não passa, cara É só, só acho, cara Agora vai cuspir fogo Bem de boa O chão do chão Eu tô Safar Ai, sai, sai Uh, maravilha Eu não sei como é que Essa Phantom Assassin não morreu, cara Porque tava muito perto do Rocham Bom, daqui a gente não passa, cara Um minuto Ai, não Não Ah, morri, cara Droga Eu vou ter que Comprar o teleporte Me teletransportar pra cá E recuperar a Divine Divine esse item aqui, ó Porque a Divine dropa Quando tu morre Tem itens que acontecem isso Bom, vou tá pegando todos os itens Pra fortalecer meu dano E vamos lá, né, cara Eita 43 segundos Pra destruir Cerca de 14, 12 10 mil de dano Quer dizer Ai, caramba 10 mil de life dele Cara, eu tô fazendo uma das coisas Mais impossíveis de fazer Jogar Dota Jogar Diretide E comentar ao vivo, velho E comentar Mano Ai, com facilidade, cara Olha só 3, 2, 1 Ai, caramba Uh Nível 4 Tá bom Esse eu posso confirmar Que a gente não mata Porque, cara Nível 4 Vai tá com 60 mil De vida E é muito complicado Pra 45 segundos, cara Bom Galera Eu não vou finalizar o vídeo Por agora Mas eu só queria dizer que É, meu Deus do céu Uh Esse foi o vídeo 5 segundos 4, 3, 2, 1 Mano Ai Sai fora, raio Mano, eu sou muito desvieiro, cara Acabou Agora Aí Ufa, cara Essa foi tensa 44, 44 Aqui, ó Nossa, cara Se tu quer aprender mais sobre Dota Velho Eu já gravei vários vídeos aqui pro canal Então é só dar uma pesquisada Ganha uma receita Olha só Receita Materialize Item Bom, vou tá fechando aqui E é isso aí, cara Então, galera É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Partida de Diary Tide Tá feito Espero que todos vocês tenham gostado Então é isso aí Muito obrigado Ah, aqui vocês podem ler mais sobre Diary Tide Como funciona Os aspectos que tem E como tudo acontece Ok Olha só Indo aqui na loja Consigo ver os itens que eu ganhei Foram esses dois Então é isso aí Espero que todos vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri